Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e itens que chegaram na loja hoje e que vale a pena você dar uma olhada pra não perder, né? Eu sei que vocês já viram na thumbnail, já estão ligados, mas se você entrou no vídeo, muito obrigado e não entra por entrar, né? Já chega aqui e desce o seu like que muito ajuda no trabalho que eu faço e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, fica o convite pra se fazer parte dessa família incrível só não se esqueça de ativar o sininho também pra não perder nada, né? Bom pessoal, como nós sabemos, na loja do Reda nós temos os itens semanais como também nós temos os itens diários, aqueles que você pode pegar dentro de... Nossa, matei o cachorrinho ali. Dentro de 24 horas e o item de hoje talvez seja do interesse de vocês por isso, achei por bem fazer o vídeo rapidão. Na verdade, achei por bem não, né? Rodrigo, muito obrigado pela mensagem lá no Instagram, mano. Rodrigo, o Ray foi quem mandou a mensagem pra nós e falou Kalil, olha o item que tá aqui, faz um vídeo rapidão aí pra galera saber antes que perca, né? Então valeu, Rodrigão. Galera, é o seguinte, vamos lá. Sempre bom ver um rosto amigo, então se ver algum por aí, peça pra vir me ver. Eu vou pedir. O que tem pra hoje? Olha aí, galera, o que tá na seleção diária. O Fantasma, mano, o Fantasma, que é uma montaria, né, especial de loja, ela tá sendo trocada hoje por 150 Opalas no Reda. Você tem aí 15, 16, 17 horinhas pra... Aqui tá mostrando 19, mas não sei que hora que o vídeo vai no ar, né? Pra vocês poderem pegar, galera. Então, eu sei que o lobo preto é legal, o lobo branco é da hora também. Mas, mano, esse Fantasma aqui tá da hora também, se você estiver utilizando aí um traje voltado, né, pro lado mítico da coisa e tal. Pra quem não conhece, eu vou mostrar rapidão. Preciso ir andando agora. Tchau. Tchau, tchau. Até outro dia. Vamos lá na loja. Cadê, cadê, cadê o danado companheiro? Aqui em companheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mano, eu tô em corvo, velho. É montaria. Ó, o preto é legal. Tá aqui, ó. Fantasma. Olha o meninão aí. Basicamente é um espírito de lobo, né, mano? Olha só. É bem diferenciado. E essas montarias são difíceis de vir em loja, né? Então, quando chega, é legal. Caso você tenha Opala sobrando e queira pegar, tá lá, mano. O preço dele em Relics, como vocês podem ver, é 800 Relics. Então, por 150 Opala, mano, se você faz tudo, né, o que o jogo te dá dia a dia, é bem possível que você tenha ele aí. Caso você não tenha gasto, né, terça-feira na loja. Ele faz parte, ó, do pacote gótico. Se a gente der uma olhada, é aquele pacote do Sauron. E, se eu não me engano, foi essa semana, ou semana passada, que chegou o... Ah, não. Foi nessa semana que também veio como diário, na terça-feira, o capuz gótico, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ficar esperando agora a próxima. E aproveita, mano. Aproveita que o fantasma tá lá disponível, esperando você, cara, pra poder pegar isso aí desfilando à noite. Porque a noite fica mais legal ainda usá-lo, tá? Eu já fiz vídeo do pacote, já mostrei em detalhes. Dá uma pesquisada aí, depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui o link aqui em cima pra vocês. Pra que vocês possam clicar e dar uma olhada com mais detalhes, tá? Mas, basicamente, é isso aí. Obrigado mais uma vez ao Rodrigo, que deu a letra aí. Calil, olha lá o que tá na loja, pá! E, sim, com certeza é bacana fazer um vídeo pra galera. Então, vão lá. Não se esqueçam de deixar o like se você ainda não deixou. Muito obrigado pela força. Vídeo, mais uma vez, patrocinado pelo ProPlay, um energético desenvolvido pro gamer. Tá precisando de gás aí no gameplay, irmão? Olha na descrição do vídeo. E lembre-se, né, que utilizando aí o cupom GAMERLIL, você consegue 20% de desconto. Experimenta lá e volta a contar pra mim, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!